Você invadiu! Você invadiu o nosso campeonato! Eu bati, eu não invadi não! Invadiu sim! Eu bati! Sem prova, eu bati! Mas vocês abriam o portão pra ela! Calma aí! Ela abriu o portão e ela vê quem que é! Calma aí! Calma aí! Ela relamou a mão em mim! Você acha cego? Vai abrir o portão pra ver quem era! Não deixou ela entrar! Ô Bob, o que você quer também? Vai ficar protegendo a menina, você tá de brincadeira! Vai de graça! Você tá ajudando? Nossa, gente! Olha minha amiga, você vai esperar! Vai forte! Vai ajudar! Essa Joana também tá enchendo o saco já! Não, eu falei, Gigante! Eu quero ver essas provas! Eu quero esclarecer pra todo mundo esse negócio aí! Quem tem que ser homem é você agora, Gigante! Eu não fiz nada! Eu tô sendo homem espona aqui que eu não fiz nada! Então fala a verdade! Nunca foi homem na tua vida! Eu quero que ela pegue o celular dela! Como? Se eu tivesse feito alguma coisa, eu tava aqui pra provar pra vocês que eu tinha feito! Então manda ela pegar o celular dela! Eu vou pegar o celular! Vou pegar o celular! Eu vou pegar tudo! Mas eu só quero agora! Volta dormir! Quem tá sem paz agora é nós! Não! Você que tá tirando minha paz! Você tirou minha paz primeiro! Nossa, né? Ai, meu Deus! Ô, meu Deus do céu! Hoje a Vogue vai trazer a prova! Eu quero ver esse negócio aí! Passou muito palhaçados aí! Eu sou liso! Vai não! É agora, cara! Eu quero que você vá lá! Meu Deus do céu! Começa a pris o contra! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ela tá tirando todo mundo do céu aqui! Tira eu do céu! Cadê ele? Vem aqui, ô Panjango! Você não é homem, cara? Vem aqui, ô Panjango! Você tá com medo? Ô, Vitinho! Tá correndo, hein, Gigante! Você tá correndo, hein! Sabe o que tem que falar uma coisa? Gigante, ô, cara! Você tinha que explicar tudo isso! Você é um palhaço pra mim, cara! Você tá com uma dela aparecendo! Você sempre atrapalha pra gravar aqui, cara! Ô, toda vez, Gigante! Ô, meu Deus! É porque ele sabe que eu tô certa! Ele sabe que eu tô certa! Quem sabe que você tá certa? Quem sabe que você tá certa? Ah, então você tá protegendo ele também! Não, não, cara! É a confia do Gigante! Quem sabe que você tá certa? Você vai e fala com ele! Eu não tô apaixonada com ninguém, não, cara! Não, eu quero nem saber, Vitinho! Ô, cara! Ô, Gigante! Não, eu vou trazer a prova! 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 Que prova? Então mostra agora! Não, mostra agora! Não, eu vou trazer agora! Manda agora! Ô, ô, ô! Ô, Gigante! Não, você falou que você tinha a prova aqui já, hein! Não, mas eu vou trazer! Não, mas eu vou trazer! Não, vai trazer não! Você vai trazer não! Sabe por quê? Sabe o que ela vai trazer? Ela vai lá falsificar e falar que foi eu ali! Você sabe o que você fez? Você sabe o que você fez? Não, o negócio é o seguinte! Cinco minutos, cara! Cinco minutos pra buscar a prova! Se não buscou, casca o pé daqui! É o seguinte, cara! Mandei o passo! Vai buscar o detector de mentira lá em casa lá e vão resolver isso! Não, beleza! E eu quero... Enquanto eu busco, eu quero que ela busque a prova! Senão eu vou expulsar daqui! Eu vou expulsar! A chave tá comigo! A chave tá comigo! Já começa a acusar! E fala... A pessoa não tem que já ter a prova! Por quê? Eu acuso você, Carol! Eu vou lá em casa! Eu tô novos, cara! Eu vou lá em casa! Faça uma edição lá e prova! Vocês vão achar que foi verdade! Eu tenho prova! Eu tenho prova! Eu tenho prova! Eu tenho prova! Eu só tenho que ficar assistindo isso, cara! Porque o gigante... Eu tô com raiva do gigante já, cara! Eu tô com raiva do seu gigante! Se eu não explicar o meu mesmo, é você que não conseguiu a prova até agora! E aí, editor! Fala alguma coisa! Eu preciso pra se enfrentar! Ah, vai que parece isso! Só fica nisso, cara! Eu não sei nada! É o meu esquivão! Eu vou lá em casa! 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 Ai, ai, ai! Ai, ai! Nossa! Meu Deus do céu! Eu perco, cara! Por que você tá fugindo? Por que você tá fugindo? Relaxa, hein! Você é doido? Você tá com manga no menino? Ele merece! Ele merece! Relaxa, né? Você tá ficando louco, cara! Ele merece! Você merece! Acertou, cara! Merece que você tá nas minhas nádegas! Acertou, cara! Aí não! Aí você perde a razão! Bem feito! Aí você perde a... Ah! O senhor tem que mandar ele embora! O senhor tem que mandar ele embora! Ih! Fora! E fora quem? E fora! O gigante! E fora o gigante! Por que o gigante tem que ir embora? Fora o gigante! Fora o gigante! O gigante vai embora pra gente começar tudo bem ruim! Fora isso! Deixa eu vergonha! A menina fica! A menina fica! Não é? Fora aí! O gigante tem que ir embora! Eu não morro! Vai! Eu não morro! Eu não morro! Vocês tem que ir embora! Vai vim embora! O que você tenho que ir embora? Vai vim embora! Você já tá defendendo a Joana! Vai vim bom! É a joana… É a joana… Vai vim bom! Chega! 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 Caral! Caral! Bate o arde no barraco! Bate o arde no barraco! Você vai mandar a gente embora! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Vem embora! E ele embora! Então chama! Chama essa polícia aí que já tá falando! Tá falando demais! Chama essa polícia logo! Liga o vizinho do avião! Vai os três embora! Tá louco! Eu vou chamar! Tá louco! Eu tô cansado disso! Eu tô cansado de você! Vem embora! Vai embora! Vai! Embora! Crê em Deus, pai que boideiro! Vai embora você! Vai embora! Chega! Chega, meu Deus! Chega, meu Deus! Vem! Sai de perto! Sai de perto de mim, cara! Sai de perto da minha casa! Você tá me atrapalhando! Mas não tá na casa dela! Ó, menina louca! Não fala dela assim! É gigante, cara! Caramba! Caramba! Vai lá você e tira ela daqui! Você é mulher! Vai lá você e tira ela daqui! Vai! Tira ela daí! Não é gigante! Ela não! Não é assim também! Ninguém vai tirar ela! I! Fora! Olha lá! Vai tirar! Não! Ela não! 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 I! Fora! I! Fora! I! Fora! I! Fora! Eu vou voltar! I! Fora! I! Fora! I! Fora! I! Fora! I! Fora! I! Fora! I! Sai! Fora daqui! Ninguém gosta de ser! Não! Ela não vai embora não! Ela vai embora! O gigante! O que é isso, Betinho? Não! Eu vou voltar! Eu vou voltar! Eu vou voltar! Fora! Não! Eu vou esperar! Então você espera! Então espera! Eu vou voltar! O gigante vai embora! O gigante vai embora! Ela não! Eu vou trazer a prova! Vai embora! Vai! Vamos embora! Eu vou voltar! Vaza mesmo! Vaza mesmo! Que gestão do saco! Não! Até bem que ela foi embora não! Até que eu fiz! Se não for a caramba! Essa história tá estranha! Essa história tá estranha! Por que ela foi embora? Pode mandar ela embora! Nenhum! Nem um! Nem outro! Manda ela embora! Como é o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? a chama na Ana 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 Suca, Mano! Você eu quero, Mano! Sem briga, Mano! Já acabou, a menina não foi embora, vamos jogar futebol Acabou, acabou, acabou. Você fez ela embora, você fez ela embora, digante Eu fiquei junto, pode ir, Mano? Acabou, acabou, acabou O campo é nosso e já é Não, é nosso não Eu vou chamar ela a Vittino Acabou, eu vou chamar ela a Vittino Para que você é isso Eu vou chamar ela Obrigado por assistir.